oi pessoal seja muito bem vindo a este vídeo é hoje vou apresentar você mais um template editado em After Effects a partir da versão CS5 ou superior e eu vou estar utilizando a versão CC 2017 é adquirir super pacotão Kiko que comprou para o último menu kit 18 kit de menu de DVD animado em After Effects lembrando que não dão suporte leia todo anúncio é muito importante isso tá bom você quiser receber por DVD compre através de outro link 400 templates editável em PSD para criação de posts banner publicitário você trabalha com sublimação de camisetas e caneca é uma boa também você quer divulgar festas eventos shows entendeu locação de games de vídeos enfim é um tema totalmente então temos variado tá bom e editável em Photoshop leia todo anúncio é muito importante isso está ocupado no servidor Mega só mais de 24 GB e lembrando que o servidor Mega só tá liberando 1 GB por dia ou seja você adquirir através daqui não tem como você baixar todos arquivos no mesmo dia tá bom se você quiser receber por dvd também tem uma versão por dvd lembrando que você não encontrar a versão recebimento por dvd faça sua pergunta caso não te agrade ou não 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 quer esperar fazer o download peço por gentileza adquira com outros ótimos vendedores que tem aqui no site beleza aqui também vocês com 6.000 modelos de cartão em PSD ou desculpe cartão de visita para CorelDRAW tá bom e não damos suporte também precisa de o conhecimento deixar o link da descrição desse vídeo também 400 ou melhor 100 presets action para utilização no Photoshop até a versão CS6 vou deixar também o link da descrição desse vídeo e também um panfletos editável também no CorelDRAW para divulgação dos seus produtos tá bom eu utilizo eu mesmo não tenho offset mas eu utilizo esse template que imprimo aqui na minha impressora em apps aqui para fazer divulgação no meu trabalho que é bacana e para finalizar esse pacotão de overlay são 1600 overlay para edição no Photoshop não é para um guin não é para seres são apenas imagem alta solução por exemplo pedras folhas enfim para você tá jogando sobre o seu aqui da relação dos itens que está incluso dentro desse pacotão beleza se você trabalha com edição de vídeo de foto tem bastante motion título infografe legendas animadas temos também é introduções lá de show é tem um infantil casamento aniversário é transições introduções de jornalismo de futebol microfone de lapela olha só a quantidade de motion título aqui muita coisa mesmo tem um precede para o light mas que é psd temos também mega pacotão de áudio pode ter play esportivo muita coisa mesmo rola até aqui embaixo que olha só tá vendo shape isso aqui elementos é animados impressão para capa de dvd roda aqui embaixo e clica no próximo tá bom a quantidade de coisas que tem que vai rolando aqui ó você trabalha com edição de vídeo ou de foto alguma coisa desses aqui certamente vai te ajudar bastante infográfico bastante shape logos animada pequenas introduções trailers enfim muita coisa mesmo e diversos temas inclusive tem redes sociais também valeu temos um pacotão também de light show isso pacote com 30 temos aqui com 60 tá vendo leia toda anúncia é muito importante isso aí se inscreva no canal foto em branco tutoriais muito obrigado você se inscreveu se possível dê uma força e clicando em like e também se inscreveram no canal foto em branco tutoriais aqui tem mais de 340 vídeos e também se não vou pedir muito se inscreva no canal foto em branco vídeo novo canal estive o vlog gostar estou fazendo agora e pode quero estar contando com você lá valeu um abraço vou continuar aqui bom que a esse template aqui eu vou até mostrar aqui uma pequenas aqui eu não vou entrar em detalhes aqui eu não vou entrar aqui não é um tutorial passo a passo que vai ser uma dica lembrando que não dou suporte e no caso aqui não precisa de plugin só precisa ter o after effects cs5 ou superior e uma boa placa de vídeo claro se você já tem esse template beleza se você não quiser adquirir conosco eu vou deixar o link na descrição deste vídeo lembrando novamente que não vou dar um passo a passo mas vem apenas uma demonstração aqui o resto você vai explorando aí aprendendo no decorrer do tempo tá certo vamos lá importei minha foto aqui tal minha pasta de foto aqui e vamos aqui uma um resumo aqui por exemplo eu vou mexer veja aqui ó tá até aqui mais ou menos diminuir a qualidade aqui para não demorar tanto beleza vamos lá quando você abre o template clique duas e vai aparecer desse jeito aqui vai até aqui ó tá vendo eu vou só mostrar só também até aqui como que eu faço daqui pra cá você vê que tá escuro né tá negro então vamos matar aqui ó segura no shift ó você segura arrasta a agulha segura shift no final aqui eu dei o snap vai clicar n porque eu quero matar até aqui né n vou clicar no botão direito aqui e tricou o diário certo eu quero ficar é somente aqui em 1 minuto 45 tá bom as opções seguinte você pode editar pela timeline aqui ó clicando selecionando o que você quer por exemplo olha só você quiser por aqui ó você clica duas vezes né e pode fazer sua edição aqui ó colocar por exemplo foto em branco tá bom ah peraí deixa assim ó beleza foto em branco e aqui você pode alterar o que você quiser aqui também certo fechou beleza veja aqui na aqui na parte do da timeline aí você vai procurando que ontem é uma segunda opção que o segundo título aqui né e vai escrevendo aqui ó clica duas vezes né vamos ver aqui vou colocar aqui embaixo aqui por exemplo ah hélio reis tá certo beleza ou então você pode vir vou mostrar aqui ó olha só tá vendo lembrando que eu nem alterei o resto não tem outras coisas pra cima certo só uma dica ou então você pode vir aqui ó aqui em chases né tá vendo place road não desculpa que é o texto tá bom que é o texto desculpe desculpa desculpa que é fotos ah vamos lá ele tá um texto por enquanto vamos aqui abrir aqui em cenas ah tá aqui ó tá vendo vai lá embaixo aqui você vai abrir chases e vai clicar aqui em cenas né e que você tem o título aqui ó aí sim tá tranquilo abriu expandiu aqui ó é onde você vai ter esse que eu mostrei agora pra você tá vendo foto em branco editei o texto dois também editei um texto três fechar aqui pelo menos só pra não fazer bagunça né e o mesmo esquema também tá vendo aí olha só vou colocar por exemplo hr digital tá bom só um exemplo pra você ver vou selecionar aqui isso edita ali em cima se você quiser ó olha só colocar info bom beleza texto quatro faça a sua edição veja que é super simples não tem plugin nenhum aqui a qualidade aqui eu vou ver se eu consigo mudar pra resolução full aqui pra ver se tá tá vendo da hora mesmo muito bom tá certo olha só bem nítido né deixa eu manter em baixo qualidade aqui vamos lá então aqui você tem até o 10 certo tem outras coisas aqui que eu não vou deixar não vou entrar em detalhe hoje não tá bom isso aqui pessoal fica pra você explorar como você pode ver aqui ó na própria demo que você encontrar no próprio perfil aí ó é grande tá vendo não deu 1 minuto 45 tá certo exatamente isso que eu tô mostrando aqui e tem outras coisas aqui pra você explorar que eu não vou entrar em detalhe hoje não certo e agora vamos então olha só tá vendo aqui então você vai explorando aí todos eles aqui clicando duas vezes por exemplo aqui ó faça a edição que você quiser tá certo então pra não fazer bagunça começando pelo texto né pela timeline que eu mostrei então você vem aqui vou fechar novamente você vem em shade e vai abrir em cenas né aqui em cenas e vai um título edita todos eles aqui tá vendo todos eles aqui não esquece salva seu projeto salvou agora vamos em place hold ou seja vamos adicionar nossos vídeos ou nossas fotos pode ser clica duas vezes e pega seu vídeo tá bom no caso aqui eu vou estar utilizando a foto pra ilustrar mas pode ser um vídeo arrasta seu vídeo aqui ou desculpa aqui pra cima não esse aqui não ficou bacana vamos pegar um na horizontal esse aqui isso olha ó ctrl alt mais f pra manter a proporção ou s pra abrir escala tá bom vou rapidamente aqui porque o esquema é o mesmo né então não tem necessidade de ficar explicando vamos aqui então pro próximo aqui s vou abrir escala né e deixar assim ó beleza vamos lá é foto 3 né foto 3 clico duas vezes vamos pegar a nossa fotografia ou pode ser vídeo tranquilo né e tá adicionando seu vídeo aqui ó o resultado final vai ficar semelhante aqui lá pessoal destaco novamente que não é um vídeo passo a passo né aqui é somente uma dica eu acho que você tá querendo entrar entrar no editar seu próprio seus próprios fotos seu próprio vídeo né você quer aprender você também tira um tempo aí você tá explorando o template seja este daqui seja outro template entendeu que você tem aí ou que você venha adquirir ainda então é muito interessante que você explore entendeu os seus os seus templates aí é muito bom né você aprender ou profissionalmente né ou então você quiser fazer pra você mesmo ah eu quero fazer minhas próprias fotos entendeu beleza mesmo porque o serviço aqui é um pouco caro né a edição de imagens de fotos enfim de vídeos é um pouco caro se você quiser fazer pra você mesmo é uma boa entendeu então acho que você compreendeu certo vamos fazer um panorama aqui pra fechar e lembrando tem outros elementos aqui tem muita coisa aqui tá bom mas digamos abriu o seu template tá dessa forma aqui editar o seu texto você pode usar timeline aqui ou vir por aqui enxerge cenas e e título tá vendo tem bump tá vendo aí bump clica duas vezes olha só altera aí ou por aqui ou vai diretamente por título aqui depois terminou vai para minimizar place hold como eu mostrei agora um ao quando você quiser terminou salva o seu projeto vamos renderizar vamos né então você vai clicar duas vezes confirmar que tá aqui ó certo e vamos agora renderizar composition edit um render key e vou selecionar o formato de vídeo recomendo kick time ok e aqui eu vou selecionar o destino nomear se você quiser nomear aqui ó e salvar vai clicar em renderizar a depender da configuração da sua máquina vai demorar um pouquinho mais um pouquinho menos isso depende de processador placa de vídeo e memória RAM mas de qualquer forma espero que tenha ajudado você tá bom se ficou alguma dúvida a respeito desse template tá bom deixe seu comentário aí se possível quando eu disse dê um like aí compartilhe esse vídeo e incorpore também no seu site esse blog adquira esse pacotão de templates aqui em pst para criar seus banners e posts e banner publicitário e posts tá bom então se inscreva no canal foto em branco tutoriais muitíssimo obrigado a você que se inscreveu e aqui no canal tem alguns vídeos mostrando como editar os menus de dvd animados em after effects aqui e também alguns vídeos mostrando como você vai editar esses templates de psd como o último vídeo que eu fiz aqui valeu pessoal então é isso aí se inscreva também no canal foto em branco o vídeo um abraço até já tchau tchau